O Ministério Público Federal em São Paulo recomendou a paralisação de uma polêmica construção na Avenida Paulista, um edifício comercial que compromete a paisagem do cartão postal da cidade, o MASP. Na Paulista está a repórter Renata Ribeiro. Renata, afinal, baseado em que o Ministério Público recomendou a suspensão dessa obra? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. O Ministério Público se baseou num decreto-lei que proíbe a construção de prédios que atrapalhem a visibilidade de bens tombados pelo patrimônio histórico e cultural. Agora escureceu um pouco, não dá para ver muito bem, mas a construção fica daqui à esquerda do MASP, na face noroeste. E pelas imagens da publicidade do lançamento, a gente vê que, de fato, trata-se de uma torre bastante alta. Não precisa ser especialista para imaginar que a construção poderia, sim, ter um impacto na fachada, poderia até roubar um pouco da luz e mudar as características do pátio que fica sob o vão. Um prédio como esse só poderia ser construído com autorização dos órgãos competentes, dos órgãos federais, também o órgão estadual e municipal. O Ministério Público consultou os três órgãos, respondeu a... Recebeu uma resposta do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que diz que não foi consultado antes do início das obras. Então, o Ministério Público recomendou a paralisação imediata da obra. A construtora acatou, realmente a obra está paralisada, e diz que já encaminhou os documentos necessários para o IFAM, e que tem autorização da Prefeitura de São Paulo. Sérgio. Obrigado, Renata Ribeiro, falando ao vivo de São Paulo.